Música O Sub-20 do São Paulo conquistou no último domingo mais uma vitória pelo Paulistão Sub-20. Em jogo válido pela terceira rodada do torneio, o São Paulo bateu a União São João por 3 a 0. Cauã, Raio Francisco e Ferreira anotaram os gols da partida em favor do São Paulo. Com a vitória, o São Paulo segue na ponta do grupo 18 do estadual com 7 pontos. Agora, o Sub-20 do São Paulo volta a entrar em campo na quarta-feira, quando joga contra o América Mineiro em Cotia pelo Brasileirão Sub-20. O técnico Zubildia vai cumprir a suspensão contra o Botafogo, já que acumulou três cartões amarelos em sequência nos últimos três jogos. O argentino lamentou, mas disse que não vai mudar a sua postura. O que me deu amarelo é um tema menor para mim. Indiscutivelmente, tem coisas que poderiam ser evitadas aqui. Os juízes aqui têm uma obsessão de não sair da área técnica. É uma arbitragem muito autoritária. O Luciano protesta e toma amarelo. O Lucas é amarelado rapidamente outro dia e são jogadores de nome. Para mim, isso fala muito, porque tem que respeitar o Lucas e o Luciano. Mas, em seguida, há situações que acontecem que eu me surpreendo. Uma coisa é o juiz fazer justiça no jogo. Outra é ser autoritário. Não complementa algumas situações normais do jogo. Não creio que seja algo pessoal. A única coisa é que eu vou seguir sendo. Vim aqui não para passear, vim para ganhar. Digo isso aos meus jogadores. Se tiver que fazer a cena que eu fiz, eu sinto assim o futebol. Cada partida do Brasileirão, vou jogar como se fosse uma final. Se me custar três cartões, uma expulsão. Mas, vou sentir o futebol como venho sentindo. Finalizou! Ames Rodrigues pode estar vivendo seus últimos dias como jogador de São Paulo. Depois de se destacar na Copa América pela Colômbia, o colombiano tinha sua representação agendada para esta segunda-feira, mas foi liberado. O clube e o staff do colombiano estão negociando um acordo de rescisão de contrato amigável com um jogador de 33 anos. No São Paulo, Rames não rendeu. Na seleção colombiana, a história foi completamente diferente. Na edição da Copa América, em que a Colômbia terminou como escaponato, o jogador foi um dos principais jogadores do time e do torneio. Ele foi titular nos seis jogos, anotando um gol e dando seis assistências. Rames chegou ao São Paulo em 2023 sem custos de transferências, com alta expectativa, mas não rendeu como esperado. Atualmente, seu contrato com São Paulo é válido até o meio de 2025. Pelo São Paulo, Rames disputou 22 jogos, anotando dois gols e dando quatro assistências. Com a boa atuação do colombiano durante a Copa América, o São Paulo esperava receber ofertas pelo jogador, o que não aconteceu, como foi admitido pelo presidente Júlio Cazares no início do mês.